Música Nessa semana está acontecendo aqui no centro de TAPES o brechó do Manta, que são as meninas, as mulheres que tocam o movimento de assistência social aqui de TAPES. Ou seja, roupas e muitos artigos que estão sendo colocados já em função do Dia das Mães, no qual esse dinheiro vai ser revertido para as pessoas que mais precisam da nossa ajuda, para as pessoas que mais necessitam de atenção e apoio aqui da comunidade TAPES. A gente está percebendo aqui que o movimento está muito bom, né? A gente percebe aqui que na praça está bem cheio, o pessoal além de estar adquirindo uma roupa com preço menor de mercado, também tem a consciência de que essa verba vai ser utilizada para quem mais precisa, né Cláudia? É, isso é verdade, Voltaire. E também a gente tem o pensamento seguinte, a gente também trabalha autoestima, né? Porque aqui a pessoa que chega aqui, ela tem o direito de escolher a peça. E como é um preço bem acessível, a gente faz com que ela não fique caro. São peças de R$ 2,00, R$ 4,00, R$ 5,00 até R$ 10,00. A gente só consegue chegar a esse brechó e fazer com essa qualidade porque as pessoas entendem o quanto a gente precisa dessas roupas com qualidade. Então vem roupa de Camacuã, vem roupa de Porto Alegre, a gente ganha roupa de todos os lugares. Então acho que a gente também tem que dizer que a gente consegue fazer esse brechó com essa quantidade de roupa porque a gente ganha muita roupa. Me diz uma coisa, Cláudia, como é que está a questão do voluntariado com o movimento assistencial aqui do município de TAPES? Vocês estão precisando de mais voluntárias? Está bom o número. Quem quer ser voluntária, como faz para se inscrever? É só te procurar? Isso, é só me procurar. E o voluntariado, o Manta, graças a Deus, a gente agradece porque tem bastante voluntárias. Nós estamos hoje 24, mas quem quiser ajudar, que a gente sempre precisa, as portas estão abertas, a gente precisa realmente de mais voluntários. Sempre precisamos. Só explicando então para a comunidade Itapense, esse brechó, a verba arrecadada aqui, ela vai ser destinada para quem e onde? Isso. O Manta, movimento assistencial do município de TAPES, trabalha sempre com o olhar técnico. Não é nós, não somos nós, voluntários do Manta, que vamos até as comunidades decidir. A gente fez uma parceria, então as técnicas da assistência social do CRAS, que vão e olham a situação. Se é a situação que precisa o Manta entrar em ação, a gente entra. E também a gente recebe as cartas do Manta ali na assistência social. O pessoal pode ir, tem uma caixinha aqui do Manta, e pode deixar a sua carta, falando a sua necessidade, a sua situação, que então vai uma técnica da Secretaria da Assistência olhar a situação e realmente vendo que é aquilo, porque o nosso município tem muitas necessidades e o nosso olhar não seria o melhor olhar para decidir. Então sempre é o olhar técnico que decide realmente onde o Manta vai agir. Qual a importância de um evento como esse brechó, tanto para a autoestima aqui das pessoas, mas também para ajudar quem mais precisa, assim, na opinião de vocês? Bom, a grande questão é assim, a gente recebe essas doações, as pessoas já desocupam a casa delas. Nós, na venda, a pessoa vem aqui e escolhe a peça que ela quer, o tamanho que ela quer, as peças, vocês podem ver, tudo bacana. E esse dinheiro a gente reverte para a comunidade. Então tu faz um bem para ti, doando aqui para a gente, e a gente com a venda reverte para a comunidade. É em óculos, é em cesta básica, é em mudança, remédios. Então é uma coisa bacana. Como é que é o papel da voluntária aqui do movimento assistencial do município de Itapes? Qual a importância de ser uma voluntária para quem ainda não é, que tem vontade, às vezes tem vergonha, não sabe como chegar até vocês? Bom, em primeiro lugar tem que ter disponibilidade, né? E falar com uma responsável que é a Cláudia, falando com ela, aí ingressa e só vem trabalhar. Isso. Uma vontade de tempo, tá? É isso aí, queria fazer o bem para os outros. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.